Um rodoviário parou um ônibus no meio do viaduto Raul Seixa, em um dos pontos mais movimentados do trânsito de Salvador. O homem que é cobrador estava afastado do trabalho e retomou a rotina profissional. Nesta quarta-feira, ele pegou o veículo, parou na via e subiu no teto do ônibus. Nossa equipe de reportagem acompanhou toda a operação para convencê-lo a liberar a via. A reportagem é de Lara Linhares e você vê primeiro aqui no QVP. Aliás, a primeira equipe a chegar no local foi a TV Aratu mostrando desde o início tudo o que aconteceu até o desfecho. E a gente conferiu tudo agora, como eu falei, com a repórter Lara Linhares. Por duas horas, o cobrador permaneceu sentado em cima do ônibus, com as pernas cruzadas. O veículo estava atravessado em cima do viaduto Raul Seixas. Um longo congestionamento foi formado na região da Avenida Paralela, sentido centro, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Ele estava afastado das atividades profissionais por questões de saúde e retornava nesta quarta-feira. Após fazer o percurso de uma linha na função de cobrador e retornar para a garagem da empresa, ele teria conduzido o ônibus até o viaduto Raul Seixas. Devido à situação ocorrida aqui em cima, estamos fazendo vários bloqueios, desviando todos os veículos daqui do Raul Seixas. Após uma negociação com o corpo de bombeiros, o homem desceu do coletivo com a ajuda de uma escada. Ele teve que retornar ao trabalho de maneira prematura. Ele não estava preparado para voltar ao trabalho, ele teve que voltar antes e estava revoltado por causa disso. Um estudo feito pelo Ministério do Trabalho e Previdência em 2023, analisou a relação entre as condições de trabalho e os problemas de saúde, apresentados por motoristas e cobradores em Salvador. 1.200 pessoas foram ouvidas. Mais de 90% desses profissionais relataram estresse e 30% apresentaram problemas de hipertensão e insônia. O diretor do Sindicato dos Rodoviários esteve no local e falou sobre as questões enfrentadas por estes trabalhadores. Nossa vida hoje aqui no sistema é rodoviário de Salvador. E você vê perca de emprego, toda hora é ser demitido na empresa. Então os funcionários hoje estão trabalhando com o psicológico dele abalado. Perder o emprego é a única renda que tem com a família. E aí por agressão dentro de um coletivo, por assalto. Então assim, o índice de estresse hoje, dentro de um coletivo hoje, está complicado de se trabalhar. Olha, situação bem complicada. Foram momentos de muita tensão com este rodoviário no teto deste ônibus, quase fechando todo o viaduto Raul Seixas. Depois todo o trânsito foi interditado, sentado com as mãos nas pernas, óculos escuros, às vezes conversando, às vezes olhando para o além. Foi muita expectativa para saber o que teria levado este rapaz a subir lá no teto do ônibus. A gente sabe, eu falo sempre aqui, já conversei inclusive com representantes dos sindicatos rodoviários. É uma profissão estressante, aliada também ao trânsito complicado, ao dia a dia, ao estresse normal desta profissão, fora o fato dos assaltos que acontecem constantemente nos ônibus da capital baiana. Então todo mundo se perguntou hoje aqui na TV Era Tu, assim que começamos a mostrar em primeira mão no Bom Dia Bahia com Silvana Freire, esta imagem que levantou vários tipos de especulações. Um homem para o trânsito da capital na região inteira. Luiz Vena Filho, Bonocô, tudo foi engarrafado por conta dessa ação. Vamos acompanhar então agora, porque segundo a Fundação Jorge Duprá e Figueiredo, Fundacento, que é portal de saúde e segurança do trabalhador, as principais queixas do Dovereiro Salvador são as seguintes, hein? Vem para cá, acompanha comigo. Estresse atinge 93,7% dos motoristas e 91,5% de cobradores. A insônia, 34,5% dos motoristas sofrem de insônia, 33,2% são os cobradores que sofrem de insônia, que não dormem direito. É mole? Olha, hipertensão, 30,30% sofrem de hipertensão, são os motoristas, tá? Os cobradores são 32,7%. Desconforto nas pernas. Imagine você trabalhar com desconforto nas pernas, hein? 34,5% dos motoristas têm esse desconforto e 33,2% de cobradores também passam por isso. Nos ombros, 45,7% dos motoristas têm esse desconforto, né? E 26,3% de cobradores. Ocorrências de assaltos, como eu falei agora há pouco, que é um problema grave a ser enfrentado, não só para o passageiro, mas rodoviários também. 30,3% de motoristas e cobradores passam por isso, 28,3%. A insônia é um problema grave para quem lida com o volante, não é verdade, com o trânsito? E estresse também. Por isso, são pontuados aqui em primeira mão. Claro, também hipertensão e outros dados aí da fundação que levantou esses dados. A pesquisa ouviu 1.226 rodoviários, sendo que 792 motoristas e 434 cobradores. A fonte é o Fundacentro, tá bom?